Ai, como eu tô ansioso pra essa possível final entre Alissa, Barbic e Wilson. Você está ansioso? Ai, nem um pouco. Mas Alissa não vai. Eu acho que não. O boné dela ficou horrível. Ah, mas eu acho que eles fazem muito mais questão da Alissa estar na final do que a Luna. E como quem decide é eles, eles vão inventar qualquer coisa pra deixar ela. Não que a Luna mereça. É, não que a Luna mereça. Que fique claro também. Mas a pessoa não dando motivo, eles já tiram quem eles querem. Alvará se a pessoa der motivos, que é o caso da Luna. Que nunca entregou nada a temporada inteira. A não ser carisma. Nem tanto. Eu achei uma pachorra dividir essa semifinal em duas partes. Nossa, assim... Eu me senti muito enganado. Semana passada foi a semi da semi. Mas hoje é oficialmente a semifinal. Espero eu, né? Porque chegando merda na nossa cara. Dividir em duas partes é semifinal? Diabo é isso. É o livro. Mas estamos aqui pra pegar na mão da Luna e levar ela embora. Porque eu acho que hoje ela roda. Eu vi na internet que a Alissa tem uma torcida muito maior. Mas, em contrapartida, a maioria das pessoas achou o boné da Luna melhor, então... Mas sem mais delongas, eu sou o Max. E eu sou o Dany. E vamos pra mais um react, dessa vez, pro da semifinal mesmo. Assim, espero. Imagina se eles colocam em três partes. Mano, mercenário pra fazer monetizar esses episódios aí. Picotar eles em vários episódios de dez minutos. Quem deixa a gente nessa etapa da maratona, nessa semifinal de Corrida das Blogueiras Ano 5... Luna, você deixa a gente nessa etapa do jogo. Tu tá surpresa com isso? Eu já esperava. Eu não tô surpresa, eu já esperava. O da Luna poderia ter ficado mil vezes melhor, mas eles ainda assim achariam um jeito de tirar ela. Porque é evidente que o boné dela tá mil vezes melhor do que o da Alissa. Mas eles deveriam ser obrigados a usar esse chapéu da Alissa no meio da rua. Só não fiz cocô na calça porque não tinha merda pronta. Entendeu? Será meu medo, amiga. Cocô na calcinha ainda. Pior. Em rede? Entendeu? Que? Só não fiz cocô na calça porque não tinha merda pronta. Foi cagada mesmo. Ela saiu toda cagada. Porque entregando... Eu tenho certeza que ela jurava que ela ia sair. Porque o boné dela tava ridículo, horroroso. Ninguém usaria aquele negócio. Mas não foi uma passada de pano. Não foi uma passada de papel higiênico. Porque do jeito que ela tava cagada, Diva Depressão passou o maior papel higiênico na Alissa. Eu acho que você vem dessa geração que cresceu com a internet, vivendo dentro da internet. Acho que você pode viver um pouco fora dela também. É importante viver o mundo real. Aquela gay lá, sai do um, vem pro off. Mas de fato é uma grande ilusão. A maior ilusão de todas é de que vão ter julgamentos justos. Bom, agora chegou a hora do Maqui Fala. Vocês vão se organizar aí com as ideias que vocês já tiveram. Vamos dar dez minutos aí pra vocês passarem pro papel as ideias finais de vocês. Uma colinha que vocês também vão poder levar pra hora da prova. Agora que a Luna saiu, podia ser, na minha opinião, um fato sobre mim. Que eu acho que já era demais até. Porque esses quatro que estão aí, eu não me importo. Um fato sobre mim. Meu nome é fulana. E tá bom. Palmas e tchau. Como tu falou mesmo, indo agora, em off. Essa altura do campeonato, prefere que a Barbite ganhe do que uma Ivy, por exemplo, que não tem carisma. Não, de fato eu prefiro agora, vendo essa final, eu prefiro que a Barbite ganhe do que todos os outros. Eu não gosto do Wilson, eu não gosto da Alyssa e eu não gosto da Ivy. A Barbite, eu não gostei da participação dela no programa. Das entregas dela no programa. De alguns depoimentos dela. Mas ela, como pessoa, é maravilhosa. Então, prefiro ela do que todos esses três. Seja bem-vinda ao ano 5 de Corrida das Blogueiras, Greg Queen. Drigidão, drigidão. É toda de renda. Com quem será? Com quem é uma noiva? Com quem será? Quem será o noivo? Parece um grande bicho da seda. É uma lingerie de senhora. É uma lingerie que a vovózinha usaria, eu acho. Por onde anda o canal dela, o armário de Sayaka, com aquela outra lá, sumiu? Tivemos que romperi faz muito tempo. Mas o que será que aconteceu? Cada uma seguiu carreira solo. Será que a Greg quis pegar a outra e ficou um climão? Eles eram namorados? Não, mas o S tá uma mão. Inclusive, já vi conteúdos. Ah, ele tem OnlyFans, ele não tem OnlyFans? Acho que é Privacy. Não sei se é Privacy ou se é OnlyFans. Privacy. Mas eu já vi. Eu acho que eu já vi também. O primeiro fato sobre mim é que eu fui atleta durante muitos anos. Muitas pessoas não sabem, mas eu fiz ginástica durante 12 anos, profissionalmente. Ai, começou logo por essa chata. Não sei se eu quero... Acho que é por ordem alfabética. Não sei se eu quero... Mas a Alissa é com... Não é com H? Isso é um fato. Eu já fui atleta, agora é drag queen. Agora não me vi. Não, se ela tá falando... Só não seria fato se fosse mentira. Mas isso daí eu não queria saber. Não, mas é um fato. Mas eu não me importo com esse fato. Eu me lembro muito claro, assim, na minha mente, da minha mãe andando comigo. E muitas vezes ela não tinha dinheiro, assim, pra poder pagar a passagem. Acho que a Elay já contou essa história. Sobre o quê? Eu não sei, mas parece que vai ser a mesma história. Depois eu fiquei sabendo disso. Eu não via, né? Mas ela sempre vinha atrás de mim e ela chorando muito. E, enfim... Eu nunca me deixei levar por esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ter muito foco. Eu sempre vi a minha mãe chorando, não sei o quê. Mas eu nunca me deixei me levar por essas coisas. Porque a gente não tinha que ter foco. Por que a mãe chorava? Eu não consigo prestar atenção... Porque a vida foi complicada. Ah, eu não consigo prestar atenção nessa... Eu não consigo me interessar. Eu já tava pensando sobre receita de bolo. Por quê? Porque eu me distraí. A gente quer jogar pra frente e projetar. E o que a gente escurece, a gente quer afinar. Então eu vou passar aqui abaixo dos olhos, no queixo e no centro do nariz também, tá? Ah, ela tá ensinando que foi o que eliminou a Dakota. Porque ela não ensinou. Era a mesma prova e a Dakota foi gongada porque tinha que tirar alguém também, né? Aí quem eles conseguiram tirar? Só a Dakota. Sexta curiosidade é que a drag salvou a minha vida. Eu, durante muito tempo, me sentia preso, sabe? A drag salvou a minha vida? Uma terceira drag? Uma segunda drag? Não, ela. A drag dela salvou a vida dela. Então ela se expresou errado. A drag salvou a minha vida. A drag salvou a minha vida. Era pra ela falar a minha drag. Às vezes existe lá em São Paulo uma drag super heroína. As drags da cabeça dela. É, porque... Porque fica voando assim, volta. Eu acho que não tá com cara de maquia e fala, tá com cara de entrevista. Parece que ela tá sendo entrevistada. Não tá com cara de maquia e fala. É uma que fala com 10 fatos sobre mim. Só que eu acho que cada fato, ela tá falando 500 fatos dentro de um mesmo fato. E nada tá muito interessante. Porque tem duas funções. Ou você entretém em uma coisa divertida, ou você conta a sua triste história de vida e emociona as pessoas. Não tá indo pra nenhum dos lados. A Eli conseguiu fazer as duas coisas. Ela foi divertida, carismática e ainda emocionou. E eu acho que, no fim das contas, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então eu tenho que me agradar. Eu tenho que pensar em mim sobre todas as coisas. Então foi muito importante a drag, porque ela me salvou em vários sentidos assim, sabe? Enfim, bizarro, né? Mas é a verdade, então... Até que não. Não achei tão bizarro, não. Achei normalzinho. O fato de eu começar a fazer drag não iria fazer com que ela me expulsasse de casa. Não era o que ela esperava de início. Mas com o tempo, eu provei pra ela que é um trabalho, que é um trabalho digno. Ai, me imagino ela chegando pra mãe dela, dizendo Mãe, isso aqui é digno. Aí ela bateu no cabelo. Isso aqui é digno, mãe. Ela bateu no peitinho. A oitava dica é que eu falo muito sozinho. E desde pequeno. E eu não sei porquê. Inclusive, se tiver algum especialista, me responda Eu tenho algum problema? Esquizofrenia. Imagina, se você me olhar na rua Aí a pessoa vendo ela igual aquele meme lá da mulher no metrô. É síndrome do protagonista. Que acha que tá numa série o tempo todo falando com a câmera, entende? Que tá fazendo sempre um grande discurso, uma grande narrativa sobre a própria vida. Eu inventei isso agora, tá? Da onde tu tirou essa síndrome? Amiga, de onde você achou essa fic? Inventei agora. Eu mesmo me conforto e eu não tô errada, tô errada. Não tô errada. Eu achei meio estranho ela falando com os jurados, assim, como se eles tivessem. É porque o Maqui e Fala, geralmente, é um vídeo no YouTube, né? Em alguma rede social. E aí, parece que ela tá, tipo, fazendo um espetáculo. É o que eu tô falando. Não tá parecendo um Maqui e Fala, tá parecendo uma entrevista. De alguma forma, eu acho que a minha mãe teve um… uma vida muito… não sei explicar assim, mas eu acho que… Talvez ela merecia, eu acho que nada por acaso, mas ela passou por muitas coisas e eu sempre estive do lado dela. Eu não entendi muito bem. Essas são coisas que ela não merecia ou ela merecia passar por tudo que passou pra ser uma pessoa melhor? Não sei o que ela quis dizer, mas o que pareceu é nada por acaso. Ela passou por aquilo, então ela merecia. Foi isso que me pareceu. Olha, achei diferente. Achei diferente. Não esperava. A Elay que enalteceu muito a mãe, essa daí já foi por outro caminho, ó. Eu tenho muita dificuldade em dizer eu te amo. Eu acho que talvez porque eu nunca ouvi muito disso. Eu acho que a minha mãe, quando… as formas de demonstrar dela era essa, estando comigo. Ela vai dizer que é culpa da mãe de novo, é tudo culpa da mãe. Amiga, eu acho que saindo daí, você precisa procurar um terapeuta. Eu acho que você tem questões mal resolvidas, como é que chama? Mal lixos. Porque tudo é culpa da tua mãe, amigo. Mas ela não falou que é culpa da mãe, eu que falei que… Não, ela falou. Ela falou, eu nunca, eu não soube dizer eu te amo, talvez tenha sido porque é minha mãe. Essa era a forma dela de demonstrar. Considerações. Não gostei. Não gostei. Eu acho que ela é uma que fala, mas ela meio que falou, atropelou a maquiagem. Não falou nada da maquiagem, falou pouquíssimo. Eu achei bem monótono. É uma história… Triste, sofrida. Triste, não sei o que, não sei o que lá. Uma grande história de superação. Mas não emocionou, sabe? Eu acho que faltou ali muito tempero, faltou muito molho. Só essa vez que eles pesaram a mão, Fih Edu. Pesaram a mão. Mas ano que vem eu quero que vocês pevem mais, tá? Porque quem vier vai ter que provar que merece estar aqui. É, isso fica pra ano que vem. Essa temporada não precisa provar não, mas ano que vem… Mas ela provou mais do que a Luna. Isso serve pra ela e pra maioria que tá nessa final aí. O tema do vídeo de hoje é um maqui e fala 10 fatos sobre mim. Então, como eu tô um pouco atrasada, hoje eu vou fazer uma makezinha, uma pele pra praia. Tenho só 20 minutos, minha amiga tá vindo aí me buscar rapidinho. Então, assim, eu tenho que correr. Já começou mil vezes melhor do que a Alissa. Já, porque ela criou toda uma… Como é que chama? Criou uma fic aí, uma narrativa. Uma orientação. Alguma coisa pra gente se sentir mais, assim, próximo, entendeu? De alguma forma. Não é só ela falando 10 fatos que ninguém perguntou sobre ela. Mas a Babidi tem carisma. Ela não tem como negar. É, como eu já cansei de falar, que em prova falada ela dá o nome. Só não coloque um pincel e uma paleta de sombras na mão dela que ela não vai entregar, não. Eu lembro, inclusive, que quando eu era criança, eu chegava até a pedir pra Deus pra dormir. E acordar sendo uma garotinha. É, garoto. Essa vai emocionar. Já deu uma rasteira na Alissa. Essa vai emocionar, meu Deus. Alissa, faltou muito, olha, pra te ver a comparação. A Alissa não falou nada que pudesse cativar. Porque ela só falou, falou, falou. Não falou muito da vivência dela, de como ela se sentia. Ela falou mais fatos, mas não trouxe sentimento. Ela falou mais como a mãe dela atrapalhou a vida dela do que sobre ela mesma. Hum, eu comecei na internet falando sobre a minha transição de gênero. Mulher, cadê a maquiagem? Tu não tá falando os passos. O Prime, ela ainda falou. Essa aí, ela... O que é isso? O que é isso que ela tá passando? Se bem que a Alissa não fez, então... Ai, ela falou. Ela falou tudo, eu prestei atenção. Esse cara, ele chegou a trancar a dispensa da minha casa. Pra gente não consumir os alimentos. Pra gente não sujar a louça. Então, por muitos dias, às vezes, eu não tinha o que comer. Porque a dispensa ficava trancada. Minha mãe e ele saíam pra trabalhar. E eu ali, adolescente, 16 anos. Quantos anos ela tem? 27. Ela é novinha. Tu pensou que ela tinha quantos? Eu não sei. Porque parece que ela tem uma personalidade de 30 a mais já. E ele conseguiu virar a cabeça da minha mãe. Pra, tipo... Ela não gostar mais de cuidar da gente, assim. Hoje em dia, isso já mudou. Hoje em dia, eu sei que minha mãe se arrepende. Até porque depois que a gente faz um sucesso, né? E cala a boca de algumas pessoas. Isso muda. Outra que tem um homem e issues. Mas... Uma pessoa não teria. Mas ela assumiu. Assumidamente, entende? O da Alissa ficou implícito. Porque a Vite não teve medo de falar. A culpa foi tua. A Alissa falou, eu acho que a culpa é tua. Eu geralmente faço um triângulo aqui abaixo dos meus olhos. Que é bem arinha, que eu gosto de mudar a cor. A gente que tá aqui no Correio das Blogueiras há muitas semanas se maquiando. O preto já nem sai mais do olho, entendeu? Olha, eu vejo ela falar de maquiagem. A Alissa, eu não vi. Eu vi no começo e no final. É porque a Alissa falava, agora eu vou passar aqui. Pronto, esqueceu a maquiagem. Não falou mais nada da maquiagem. A Barbite, não. Ela fica retornando à maquiagem sempre, sabe? Entre uma fala e outra. E ensinando passo a passo. Kinga, minha finalista. Nossa, sempre torci. Desde que ela se inscreveu. Isso é falsa, menina! Demorou uma temporada inteira pra entregar alguma coisa. Mas veio aí, gente. Minha mãe, ela presenciava essas cenas e não falava nada. Ela ficou muito submissa por muito tempo. Ele já ameaçou me bater várias vezes. E, enfim, a minha mãe, ela não falava nada. Ela só assistia aquela cena, porque ele conseguiu fazer uma lavagem cerebral nela. Nossa, é dez fatos sobre meu relacionamento horrível com a minha mãe. Mas nesse caso aí, ela não pode jogar tudo na costa da mãe dela. Não, ela não tá jogando exatamente na costa da mãe. É na costa do cara, porque é escroto. Isso não tá em discussão. Ele é um filho da p*** e ponto final. Agora, ela não pode dizer que a mãe dela foi omissa porque ela quis. Ela tava num relacionamento e, às vezes, não é tão simples chegar pra pessoa e falar você precisa acordar e fazer alguma coisa. Aí, magicamente, a pessoa vai acordar e fazer alguma coisa. Oitavo fato é que eu descobri aqui no Corrido das Blogueiras que eu sou muito mais que um rostinho bonito, que eu sou muito mais que um OnlyFans. A Nathalina era olhando pra ela. Aquele meme da Gretchen. Eu sou mais do que um rosto bonito. Aquele lá da Andressa Uraque. Eu quero muito mais que ser um sex symbol. Eu quero casar, eu quero amor. Pior que eu não tava esperando que eu fosse chorar, porque eu não esperava mesmo, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Eu guardo tanta coisa dentro de mim. Tava esperando, sim, que ela até falou. Ai, emocionei, emocionei. Olha, eu achei melhor do que o Dalissa, mas também não me cativou. Nossa, me emocionei. Tu não se emocionou com esse final? Não, eu achei melhor do que o Dalissa. Nossa, achei emocionante, até me arrepiei. Merece a final. Merece. Minha finalista, minha winner. Ai, agora a chata. Vai lá, chata, fala. Eu gosto do Wilson, não é pelo carisma, é pelo talento, então. E eu tô aqui hoje pra ensinar pra vocês como que se faz o melhor frango assa... Ah, não é brincadeira. Imagina tirar um forno aqui de baixo agora. A gente já viu que ele vai partir pro humor, então? Que humor? Tu achou desengraçado? Eu não achei. O segundo fato sobre mim, ali um pouquinho maior, é que eu fui um adolescente muito rebelde, e eu acho que isso começou em contraponto a esse apoio que eu tive da minha mãe. Realmente, realmente, não tá tão... Nossa, já me perdi. Não tá tão... Pelo menos agora, né? Tem que ir dois minutos de vídeo ainda. Mas ele já falou dois fatos e nenhum me interessou. Isso traz mais um fato sobre mim bem curioso, que inclusive o meu primeiro emprego, eu fui com 15 anos ser atendente de padaria no balcão, porque eu queria muito ir no show da Lady Gaga, reconhecendo todos os meus privilégios, enfim, né? Não foi por um motivo tão nobre assim, porque pra mim foi, né? A lágria e branca. Serena, você também é branca. Mas ele falou, eu entendo meus privilégios. Mas deixa ele sofrer porque... Show da Lady Gaga em Nova York. Era em Nova York? No Brasil, que não foi que ela nunca veio? Ela não veio mais? Tudo isso é fã pra Lady Gaga e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, fãs! Não vem mais! Né? Quando eu saí disso, o meu pai também já tinha falecido, eu me vi numa posição assim, que eu vi um leque de possibilidades. De repente, eu tava meio que... Eu me vi livre. Mais um. Esse tem daddy issues, mas parece que totalmente superado. Ai, meu pai morreu e eu me vi livre. Um leque de opções. Todo mundo tem problemas com os pais, mas desse jeito... E, gente, a primeira coisa que eu vi ali, que eu pensei, meu, eu quero muito mexer com isso, foi a maquiagem. Eu já percebi que ele não tá falando nada de maquiagem. E olha, ele não ensinou nada. Ele ensinou como eu quero que a Barbie te ganhe, então ele pode errar e não chegar na final. Ele não tá, eu não vi, né? Se ele falou, eu me perdi. E eu acabei largando tudo isso, saí da faculdade, né? E comecei a maquiar. Tava quase acabando junto da faculdade. A minha mãe ficou maluca quando eu decidi largar a faculdade. A Greg... Aquele riso amarelo forçado. Que legal essa história. Assim como a Nathalie sorriu pra Barbite, assim. Não, mas a Barbite foi uma risada mais condescendente. Não, não participando, não. A Nathalie olhou as frela. E quando eu parei de tentar, que eu comecei a colher muito mais frutos do meu trabalho, né? Gente, eu tô esfumando o meu blush com o mesmo pincel, até pra dar uma misturadinha com o corretivo pra ficar mais leve. Um passo ele ensinou, pelo menos, a esfumar o blush. Pode ser que tenham cortado a parte que ele falou da maquiagem, porque ele falou tanta coisa. Ah, mas aí eles não podem cobrar, então. Pensando tanto no que a gente quer, chegar no que a gente quer ter, no que a gente quer... Enfim, né? Eu já falei isso um pouco atrás ali. Que a gente acaba esquecendo de ver o que a gente já tem em volta. E de vez em quando a gente tem muito em volta da gente. E a gente não percebe porque a gente quer mais do que isso que a gente já tem. Nossa, a Greg chorando, mas o que que... Uma forçação, é forçação. Ela tá chorando com a ideia de gratiluz do... É, eu acho que a Barbite ganha essa prova. Com certeza. Com certeza. Nossa, a gente tão... Ai, que tadinha da gay que teve que trabalhar numa padaria pra ir assistir o show da Lady Gaga fora do país. Não é sobre competição da história mais triste. É sobre entretenho, entretenho. Pois é, mas ele colocou uma história triste no meio. Ai, eu tive um relacionamento abusivo, não sei o que lá. Um relacionamento ruim com meu pai, não sei o que lá. Graças a Deus, ele morreu. Tá, mas... Se era a competição da história mais triste, a dele não é nada... Não é tão triste assim. Vou começar aqui a minha make. Vou fazer uma pele um pouquinho mais leve hoje. Então, vou focar nos corretivos, tá? Que eu tô rebocada todo dia. Vamos ver uma versão mais light. Então, o primeiro fato sobre mim foi que eu engravidei aos 22 anos. E foi uma gravidez não planejada. Mães. Histórias de mães. Precisamos de mais mães, assim. Mães trombiqueiras. Não. É meme, gente. É sarcasmo. Então, o dia que eu vi aquele teste foi... Talvez o dia mais desesperador da minha vida, assim. Quando eu olhei. E é uma situação que você não tem como sair dali. Tipo, já era. Dois segundos antes de eu ver. Eu era só eu. E agora, eu sou duas. E eu sou mãe. E eu tenho toda esse peso. Mas eu acho que como ela era muito jovem. É normalzíssimo não pular de alegria com... Sendo mãe tão jovem. Então, acho que é super normal. É, não. Mas acho que na idade de 22 as pessoas já vão esperar aquela... Pula de alegria. O terceiro fato sobre mim. Eu vou mesclar um pouco fatos mais densos com fatos mais tranquilos. Pra não ficar uma sessão de trapiço aqui, né? Gostei. Gostei. Tá aí no meu top 2. Só não tá melhor do que o da Barabit. Mas tá melhor do que o das gays. E tudo começou a dar errado quando eu resolvi fazer minha primeira global. Né? Ter o cabelo descolorido. Da raiz às pontas. Ai, bem blogueira. Tive corte químico. Um fato sobre mim. Tive corte químico. Ela não parou, né, mana? Porque tá... Segue descolorido. Da raiz às pontas. Não. Ela tá em busca do terceiro corte químico. O sexto fato é que eu sou de Teresópolis. É o interior do Rio de Janeiro. Mas eu falo pra todo mundo que eu nasci no Rio mesmo. Porque eu nunca me identifiquei com a cidade em que eu nasci. Ela é transregional. Ela assumiu uma nova identidade. Ela transicionou o lugar que ela nasceu. Ela nasceu em um lugar, mas se sente de outro. Parece aquelas pessoas falando. Ai, eu não sou dessa época. Eu me identifico tanto com a vibe anos 80. Acho que eu nasci na época errada. Não, ela é do Rio. Então ela pode falar que ela é do estado do Rio. Um assunto meio que pode ser gatilho. Desculpa, mas é verdade. Eu não falo isso pra muita gente. Nem minha mãe sabe, na verdade. Tá aí uma coisa que eu não contei pra ela. Ah, mas ela não era a melhor amiga da mãe. Ela não contava tudo pra ela. Ih, furos de roteiro. Ah, mas nem tudo também. Mãe, acabei de dar aqui. Mãe, eu tô aqui em cima. De não usar blusa sem manga, não usar short, essas coisas. E aí vai ao nono, acredito que é o nono, fato sobre mim. Que eu sempre tive muitas questões com o meu corpo. Sempre foi a minha maior insegurança. Aí vai o Wilson fazer uma roupa que só tampava o necessário. Agora eu entendo porque ela gongou aquela roupa. Tá vendo? Agora eu entendo. Incriminando a menina. Tô jogando ela o tempo todo. De insegurança foi difícil porque eu via nas outras temporadas todo mundo com um look maravilhoso. As pessoas com corpos maravilhosos. Isso foi um shade no programa? Dizendo que eles são gordofóbicos e só colocavam padrões? Não só padrões. Pelo menos um por temporada. Esse ano, finalmente, depois de ensaiar por muito tempo, eu senti que eu tava pronta, que eu tinha me preparado. Só pra chegar aqui e ver que não existe preparação pra isso. Não importa. Quanto você esteja acostumada com haters, que era a minha maior preocupação. Haters. Haters. Haters gonna hate. Ai, eu gostei. Gostei do dela. Pelo menos ela conectou com o Corrida, sabe? Ninguém falou do Corrida. Fih, quero falar de você que todas as provas que eu ficava nervosa, assim, eu olhava pra você e você sempre, tipo, um sorrezinho, assim, sabe? Que eu não sei se eu tava rindo de nervoso, pode ser também. Mas me ajudou muito. Parecia que era, tipo, vai, você consegue pra todos nós, sabe? Eita! Quebrou a quarta parede. Tá falando com os jurados. Ela, eu tô falando, esse povo... Esquece que não é uma entrevista, é uma que fala. Só tá tu, teoricamente, tá só tu e a câmera num quarto trancado. Poderia citar ele? Poderia, mas falando com a câmera. Não, não como se ele estivesse ali. Porque é uma que fala com o público, não uma que fala com os jurados. Então, nossa, foi muito importante. Desculpa. Eu sinto como se a gente fosse uma família aqui, sabe? Porque... Meu Deus, a atriz. Atriz digna de ótica. Ela é muito atriz. Meu Deus. Eu achei um pouco... Meu Deus, a nossa é Mary Striep. Eu achei um pouco exagerada. Ai, sei lá, exagerada, talvez. Não é exagerada. Acho que ela tá entregando. Ela tá entregando. Olha, se a Barbette não ganhar, pelo menos que ela ganhe. Porque ela tá entregando uma performance. Meu Deus, que performance. Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. Espero que tenham sido dez, de fato. Dei até um fato extra ali no final, só pra ter certeza. Todo mundo mostrou o tempo acabando, menos ela. Sobrou! Ela não se planejou direito. Ah, mas aí sobrar 30 segundos, 20 segundos, que seja... Pelo amor de Deus, eles vão penalizar alguém porque faltou 20 segundos pra terminar? É, eu acho que não era obrigado a usar todo o tempo. Até porque ela fez todos os fatos, ainda deu um fato extra. E ainda sobrou tempo. E entreteu muito mais do que... O Wilson. Pessoas que eu não vou mais citar. Nós seríamos muito injustos se a gente não desse a chance de todos vocês estarem na final. Então, as votações estão abertas pra todos vocês. Parabéns, gente. Parabéns, parabéns. Alissa, Barbic, Wilson e Ivy. Coitada da Luna Rangel. Chegou ali, bateu ali na porta. Olha, seria injusto mesmo tirar alguém. Sendo que ninguém errou, assim, o negócio. E mesmo que eu tivesse errado, dava pra passar um pano, entendeu? Seria muito injusto eles eliminarem alguém. Como foi injusto com a Dakota, eu acho. Por que não mandaram a Dakota na final, na temporada passada também? É, a Dakota bateu na trave, né? Pois é, a Dakota entregou tanto nas provas e tudo. Foi muito injusto com ela. Ah, mas aí também puderam. Ela não mostrou passo a passo de maquiagem. Eu acho que o Wilson também mostrou bem pouquinho, né? A essa altura do campeonato, como eu falei, eu larguei a mão do Corrida das Blogueiras quando a ela saiu. Então, eu não vou achar de todo ruim a Barbic ganhar, não. E por que seria ruim? Dessa galera aí, eu acho que ela foi a menos que entregou. Mas é sobre entrega? É. Não, não é. Nesse caso, é. É sobre pessoas. Se for parar pra pensar, ai, Big Brother, quem é que ganha o Big Brother? Ah, mas todas as votações são decididas pelo público. Mas a Corrida das Blogueiras também nem sempre é sobre talento. A gente sabe que no final acaba não sendo, mas era pra ser. Mas é a Corrida das Blogueiras. Eu concordo com a Renata Santi. A blogueira mais completa é a Barbic. Ela falou? Não, ela não falou que é a mais completa, mas falou que ela é completa. O Wilson pode ter talento. O Wilson pode ter personalidade, carisma. Pode até ter o público, mas eu não gosto. Então, não tem tudo. Não é um blogueiro completo. Com licença, Luciana. Com certeza, muitas pessoas têm preconceito com pessoas programando auditório. Mas acredito que isso tenha que mudar, Brasil. Por quê? Não te tenho? É. Não, tá. Acabou o mundo do Wilson, porque tu não gosta dele? Não, mas para pra pensar. É um reality show criado por um casal gay, LGBT. E aí eles têm a oportunidade de dar o prêmio pra uma travesti. Travesti. Sabe? Onde que uma travesti ganharia um reality show aqui nesse país? Se for num reality show de TV. Vão dar oportunidade pra ela entrar em contato com marcas. Vão obrigar a Casas Bahias a assinar um contrato com ela. Então, quem merece mais? Quem merece mais? Me diga. Pra fazer uma mudança na sociedade. A Bambit. Tu vai dar pra uma blogueira cis? Tu vai dar pra duas gays? Insuportável? Parando pra pensar, deles quatro aí, a única que não teria chance, não vamos fingir que a gente não vive numa sociedade que mais mata trans e travestis no mundo, a Bambit seria a única que não teria chance numa fazenda, num BBB. Então, se tem um reality show como mandado por duas gays, por que não fazer aí eles darem um prêmio pra Bambit? As outras duas branquelas vão crescer horrores. A Ivy, ela é a que tem mais seguidores, eu acho. A Alyssa, nas próprias palavras, ela já é a maior do Brasil. Então, esse prêmio, mais do que merecidamente, na minha humilde opinião, teria que ir pra Bambit. Assim, na configuração em que se encontra, entendeu? Precisa fazer uma travesti chegar onde, pra maioria das pessoas, é muito mais fácil. E eu acho que a Bambit é a que tem a maior torcida, então... Ah, mas isso desde o início. Agora eu faço parte da torcida da Bambit. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa história de final quádrupla, de que não teve nenhuma, não teve eliminação nenhuma nessa semifinal. Então, de fato, a semifinal foi no episódio passado. Essa não teve eliminação, a última foi a Luna, então ela foi eliminada da semifinal. Deixa aí nos comentários quem é que você acha que vai levar essa, se é que você acha que vai ser outra pessoa além da Bambit. Ou deixa aí o que você preferiria que fosse, porque todo mundo sabe que vai ser a Bambit. Mas é isso, gente. Eu acho que agora só vai ter vídeo lá pro final do mês. Eu, se eu me lembre, é dia 19, afinal. E estaremos aqui ansiosamente esperando por essa final, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Mas vale lembrar que não é só a Corrida das Blogueiras que tem aqui no canal. Tem uma renca de vídeo, quase 300 vídeos neste canal, pra vocês maratonarem. Então, nosso canal não vai morrer com o fim da Corrida das Blogueiras, não. Inclusive, se você gostou do react dessa temporada, a gente fez da última. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Que, por sinal, a última temporada foi bem melhor do que essa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!